Música Que doce som que alcançou a mim Perdido andei, mas Deus me achou Fui cego e posso ver, eu posso ver a Deus Eu vejo o Pai em Cristo Jesus E prostrado estou Nova vida tenho sem fim Música Aleluia Deus Abre os nossos olhos Deus Para vermos aquilo serão Pai Que homem de todas as gerações Poderam ver por graça em Cristo A tua glória Não importa serão Pai Quão hostil seja o meio que nós vivemos Nossa cultura Tua graça me basta em meio ao fogo Se na fornalha eu entrar comigo irá Aleluia Deus E quando lembro o que fez por mim De onde me tirou e me colocou Eu sei que sozinho não estou Estás comigo na fornalha Não vou me queimar Estás comigo em meio às águas Não vou me afogar Não vou me afogar Eu já não tenho mais circunstâncias Se o Senhor és para mim Jesus, tu carregaste o fardo Pra que eu descansasse em ti Estás comigo na fornalha Sob as águas Sob as águas está o meu passado Aleluia O pecado O pecado não vai mais me escravizar Se eu cair Se eu cair no meu caminhar Vou me levantar E perseverar E perseverar Seguirei rumo ao alvo Que é meu Jesus Eu sei que sozinho Se eu cair no meu caminhar Pra que eu descansasse em ti Estás comigo na fornalha Oh, 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 vem a Tua luz sobre as trevas Dissipando todo o mal Venha sobre nós o Teu reino Tua glória, Teu poder E ao Te adorar Que se rompam as cadeias e os grilhões Nada nos separa Nada nos separa Aleluia Não há nome igual ao Teu nome, oh Cristo O que era, o que é e pra sempre será Somente em Ti eu descansarei Eu não temerei o meu amanhã Eu sei que sozinho não estou Eu sei que sozinho não estou Estás comigo na fornalha Não vou me queimar Não vou me queimar Estás comigo em meio às águas Não vou me afogar Eu já não tenho mais circunstâncias Se falhas para mim Jesus nunca reage um fardo Para que eu descansasse em Ti Venha a Tua luz Venha a Tua luz Sobre as trevas Dissipando todo o mal Venha sobre nós o Teu reino Tua glória, Teu poder E ao Te adorar E ao Te adorar Que se roubam As cadeias e os grilhões Nada nos separa 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 Não vou me queimar Estás comigo em meio às águas Não vou me afogar Já não tenho mais circunstâncias Se olhas para mim Jesus, tu carregaste o fardo Pra que eu descansasse em ti Nem mesmo a morte se pôde impedi-lo O véu se rasgou, levou-me a Deus O céu o adora, leão e cordeiro Pois consumado tudo foi E paz não tenham Incomparável Hoje pra sempre reinará Rei soberano, onipotente Verbo de Deus, Senhor e Rei Nem mesmo a morte se pôde impedi-lo O véu se rasgou, levou-me a Deus O céu o céu o adora, leão e cordeiro Pois consumado tudo foi E paz não tenham O céu o céu o adora, leão e cordeiro 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 O inferno de Deus, Senhor e Rei Outro nome é igual ao ar Outro nome é igual ao ar Sou Jesus Cristo Senhor Senhor Outro nome é igual ao ar Fio de Deus Outro nome igual não há Só Jesus Cristo Outro nome igual não há Só Jesus Cristo Aleluia! Ele não muda Ele é o mesmo Nós podemos viver na tua Pai Tu és nosso pão, tu és nossa água Tu és nossa vida Tu és tudo em todos Cristo Que nós possamos sair ousadamente Proclamando o Senhor no Pai As virtudes daquele